E aí, Maturas de plantão? Bom, hoje eu estou aqui pra gravar o quê? Mais um episódio pra vocês de Maturas Land! Yay! E no episódio de hoje, gente, vocês não sabem o que aconteceu. E eu encontrei uma mina com diamante! Gente, mas tipo, tinha muito diamante, vocês não estão entendendo a quantidade de diamante que tinha nessa mina. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E claro que eu não peguei o diamante, né? Deixei pra gravar pra vocês. E vocês aí estão perguntando, Thalita, por que você não gravou e tal? Você explorando a mina? E aí eu vou responder a pergunta de vocês agora, gente. No primeiro episódio de Minecraft que eu postei, eu perguntei pra vocês. Perguntei não, né? O pessoal estava comentando, grava mineração em off. E tinha gente falando, grava mineração e posto no canal. E aí eu fiquei na dúvida se eu gravava ou não. Daí eu falei, eu vou fazer uma mineração em off. E aí o que eu consegui, eu mostro pro pessoal no vídeo. E aí nesse vídeo eu vou perguntar pra vocês se vocês querem ou não que eu grave. Indo na caverna, né? Tipo, procurando ouro, diamante, redstone, lápis lazuli e tudo mais. Então, por isso que eu fiz em off, pra um teste, pra ver qual que vocês preferem. Se vocês preferem que eu grave ou não, tá, gente? Eu encontrei duas minas e nessas duas minas tinham diamantes, tá? Tá até marcado aqui, olha. Diamante. Muito legal, gente. Encontrei sim o templo do mar também. Ah! Muito ansiosa, gente. E eu sem querer acabei pegando um diamante. Quando eu fui, tava explorando a mina, eu abri assim um negócio lá, comecei a acabar. E sem querer eu acabei coisando um negócio de diamante e peguei. Mas tudo bem, né, gente? Não tem problema. Não dá nada. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou guardar essas coisas aqui. Eu tenho muito ferro, gente. Tipo, eu tenho muito. Mas sabe o que é excesso de ferro? É uma coisa louca. Olha, tô com muito, muito, muito ferro. Olha isso. Eu vou até colocar esse aqui pra assar. Olha, eu tenho ouro. Eu tenho redstone. Ah, eu tô riquinha já, gente. De começo, de... Olha, eu tô começando... Eu tô indo bem, né, gente? Eu acho que eu tô indo bem, sabe? Meus... Quero ver como que eu vou fazer quando eu me mudar de casa. Faço a menor ideia. Tá, eu preciso fazer picareta de... De pedra. Então tá, vamos fazer uma picareta de pedra, pedrita, pedregulho. Aqui, uma. Vou fazer duas, né? Ok. Ok, ok, ok. E... Deixe-me ver. Bora lá pra mina, então, já pegar o negócio. Deixa eu ver se tem espaço no meu inventário aqui, pra poder trazer os negócios, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, imagina. Eu chego lá, não tem espaço. Que... Que tristeza. Eu não consegui trazer nada. Isso aqui, na verdade, eu nem deveria ter trazido. Lá eu vou jogar na lava também. Então, partiu! Diamante. Vamos no primeiro. O segundo é que tá cheio de diamante. Vocês não tem noção da quantidade de diamante que tem lá. Eu fiquei tipo... Nossa, não acredito. Chegamos? Ah! Aqui o diamante! Olha só! Chegamos! Hello! Tá, deixa eu jogar os negócios aqui na lava. Então, olha o tamanho dessa caverna, gente. Eu fiquei impressionada. Ali tem obsidian. Dá pra eu pegar, porque a quantidade de diamante vai dar pra mim fazer armadura e todos os equipamentos, praticamente. Porque são muitos diamantes. Daquelas exageradas, né? Tá, vamos jogar então o que a gente não vai usar. Que vai ser muda. Cascalho. E essa semente aqui. Eu acho que... Olha lápis azul ali. Lápis azul não. Nandestino. Ferro não. Claro que não, né, gente? Tipo... Essa picareta aqui que não presta mais o jogo. Cama eu deixo guardadinha. Pedra também. E eu acho que é só, gente. Tá tudo certo. Vamos organizar aqui pra deixar tudo certinho. Pra gente não ficar perdida, né? Vou deixar essas pedras aqui. Ok. Bora pegar o diamantito. Deixa eu fechar aqui só pra lava não vir. Porque eu tô com muito medo dessa lava vir. Porque essa lava não tá muito confiável não, tá? Eu não confio nela e tal. Então eu prefiro me proteger, né? Não sou obrigada. Tá bom? Não sou obrigada. Pronto. Ah! Olha quanto diamante, gente. Deixa eu clarear aqui. Aí. Pronto. Então vamos pegar. Que emoção. Que emoção. Olha só. Não vou conseguir a conquista porque como eu disse pra vocês, na outra caverna eu acabei pegando sem querer o diamante. Mas não tem problema, né, gente? Conquista é... Conquista é pouco ao redor desses diamantes aqui. Olha isso. 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 8 diamantes nessa cavernita. Muito feliz, gente. Eu já explorei essa caverna, mas eu posso explorar de novo com vocês. Não explorei tudo. Por quê, né? Porque eu queria fazer essa pergunta pra vocês mesmas. Se vocês queriam que eu gravasse explorando. Então eu deixei algumas partes pra gravar, caso vocês pedirem, né? E é isso, gente. Bora ir pra outra caverna agora. Que tem muito, mas tipo, muito diamante. Muito, muito, muito. Deixa eu ficar olhando pra baixo. Pra fazer suspense. Porque eu quero fazer surpresa pra vocês. Deixa eu virar pra cá. E deixa eu ir ali. Pra fazer surpresa pra vocês. Olha, gente. Eu tava aqui. De boas. Olha quanta coisa tem. Não. Sério. Olha isso. Headstone. Aí aqui tem isso aqui. Aí aqui tem aqueles trilhos. Que eu não encontro nenhum baú nem nada. Mas posso explorar também depois. Aí ali tem mais headstone. Aí eu tava aqui de boas. Eu vi. Opa, headstone. Vamos cavar um pouco pro fundo e tal. Zai cavando. Olha isso. Sem brincadeira, gente. Olha isso. Olha quanto diamante. Eu fiquei tipo, o quê? Como assim tem tudo isso? Tem lápis lazuli. Tem tipo... Tem... Nossa. Essa caverna é muito top. Eu quero só ver quantos diamantes eu vou pegar aqui. Sério. Olha lápis lazuli, gente. Olha. Vamos contar quantos diamantes a gente vai conseguir. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Meu Deus. Sete. Oito. Nove. Dez. Opa. Onze. Doze. Tipo, tudo bom. Doze diamantes, gente. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. E dezessete. Tipo, agora eu tenho vinte e cinco diamantes. Mais do que tenho lá na nossa casinha, da vila. Consegui lápis lazuli, gente. E aqui também tem redstone. Então eu vou pegar o redstone. Pra, sei lá, se eu quiser fazer uma armadilha pra ninguém entrar em casa e tudo mais. Sei lá, né, gente. Dá pra fazer várias coisas com redstone. Redstone sempre é bom. Tá travando esse Minecraft porque, sei lá, é muita emoção, gente. Muita emoção. Sério, eu vou dar um tourzinho aqui rapidinho por essa caverna pra vocês verem como ela é. Meu Deus. Um buraco aqui que não é legal e tal, né. Mas enfim, ó. Olha, aqui tem ferrinho. Eu vou pegar ferro. Porque, né, ferro é bom. Susto. Achei que não dava pra pegar ferro com picareta de ferro. Já ia falar. Como assim? Como assim não dá pra pegar? Ah, meu Deus. Não. Não cai. Meu amigo, não cai. Consegui pegar. Oba. Ok. Deixa eu dar a volta aqui e ir pra cá. Opa. Tem coisa aqui? Vamos clarear, né. Ao invés de ficar perguntando, a gente deveria clarear. Não. Não tem nada aqui. Eu achando que tinha coisa, mas... Não. Gente, esse Minecraft tá travando muito. Eu tô impressionada. Não sei porque eu acho que eu consegui tanto diamante nesse negócio aqui. Que ele falou, não, agora eu vou começar a travar pra essa garota. Ela tá muito sortuda. Tipo, em pouco tempo ela conseguiu 25 diamantes. 25 diamantes. Gente, 25 diamantes é muito pra encontrar numa mina. Ou só eu acho isso? Aí vocês falam, né. Só você achar isso, querida. Tá? Só você. Mas eu achei muito diamante. Eu fiquei muito contente. Gente, eu não vou quebrar aqui porque eu não sou doida nem nada, né, gente. E agora bora voltar pra casa. Vila das Vacas. E no próximo episódio eu tô pensando em quê, gente? Em fazer a minha casa. E aí eu já comecei a pegar algumas madeiras já pra gente construir nossa casa e tudo mais. E eu acho que tá noite. Hum, sabia. Vamos dormir então, né. Vamos tirar um cochilinho. Porque a gente pegou muito diamante. E a gente precisa descansar, né. Gente, tive que dar o kill aqui, né. Aquele negócio de morrer. Por quê? Porque o negócio tá travando tanto que ele não quis deixar eu levantar. Mas... Deixa eu tirar esse negócio de última morte. Ele deixa salvado aqui pra caso, tipo, eu morrer em alguma briga, em algum lugar e eu não tivesse salvado. Posso ir buscar meus itens. Por isso que eu gostei desse mapa aqui, gente. Sério, eu amei esse mapa. Que fica aqui do cantinho, sabe? Sério, melhor mapa. E agora vamos adiantar os nossos diamantes. Opa! Nós temos agora apenas 28 diamantes. Tá? Ah, e eu encontrei um outro templo, gente. Que eu tava explorando assim em off. E aí eu encontrei um outro templo. E aí nesse templo tinha armadura de ouro. Tem armadura... Gente, olha quanta armadura eu tenho. Eu preciso de cavalo. Sério, eu peguei argila também. Caso a gente precise pra fazer nossa casa. E livro. Só isso, gente. E agora... Eu acho que eu vou pegar um pouco mais de madeira. Deixa eu só guardar... Nossa, gente, olha o meu baú. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar esses negócios aqui que é bom. Pra colocar naquele baú que tem coisas boas. Né? Vamos adiantar as coisas boas. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho muito redstone. E muito lápis lazulho. Já dá pra construir aquela bancada de decoração. Deixa eu tirar esse aqui também. Ferro, né? Nossa, gente, eu tenho muito ferro. Eu tenho muito ouro. Eu tô muito contente de ter tudo isso. De verdade. E eu acho que é isso, tá? Vamos lá no outro baú guardar. As coisas boas da vida, né? Vamos colocar aqui, então. Nossa, esse negócio deixa tão bonito, né? O baú. Esse... Como fala? Ah, esqueci o nome agora, gente. Esses livros encantados. Ele deixa o seu baú mais... Sei lá. Tipo... Cheguei! Tcharam! Bem chamativo. Porque ele brilha. Sei lá, gente. Eu acho. E agora eu vou colocar os negócios aqui. Eu tô impressionada, sério. Eu nunca tive tanta sorte no Minecraft em toda a minha vida. Primeira vez, tá? E agora bora buscar madeira. Eu tô pegando... Ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá o nosso negócio de madeira por enquanto. Tá assim, ó. 64, 64, 64. E aqui tem 10. Então eu vou pegar mais um pouco pra completar. Esse daqui. E é isto. Gente, peguei 47. Depois eu vou pegar mais em off. Porque é muito chato mostrar pra vocês o negócio. Tipo... Ai, tô pegando madeira, né? Ninguém gosta de ver isso aí. Mas, né? Vou deixar aí o... A perguntinha pra vocês. Se vocês querem que eu grave vídeo minerando. Tá? Uma coisa que eu não sei. Eu fiz em off pra ver qual vocês preferem. Ixi, eu não vou conseguir subir aqui não. Tá... O telhado tá prendendo. Então eu fiz isso pra ver o que vocês preferem. E eu vou finalizar o episódio de hoje por aqui, gente. Porque, né? Esse episódio foi muito da hora. Sério. Acho que foi um dos melhores episódios até agora. E eu vou entrar aqui na nossa casinha pra gente poder finalizar. Opa! Nossa casinha não, né? É a casinha da vila. Dos villagers. Que a gente tá alugando por um tempo. Mas tudo bem, né? Ninguém liga. Eles não se importam. Porque a gente é amigo deles. Bom, pessoal. Então esse foi o episódio de hoje de Matsuras Land. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de... Clicar no seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pra não perder nenhum episódio de Matsuras Land. Diário de Vampiro. Roblox. Amor Doce. E eu vejo vocês nos próximos episódios, tá bom? Beijão pra vocês e... Tchau! 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 Tchau!